Olá, o tema da nossa aula de hoje é a literatura surda, algo incrível. Eu acho que vocês irão gostar. Como que eu aprendi a gostar dos livros? Com dois anos eu comecei a perder a audição. Eu não entendia o que as pessoas estavam falando, a minha mãe me contava as coisas, mas eu não conseguia compreender de forma clara. Eu fui crescendo com mais ou menos 5, 6 anos, me tornei surda profunda, devido à doença que eu tive, ao sarampo. Eu tinha muito tite, dor nos ouvidos, desde quando eu nasci fui perdendo a audição. Eu queria saber das informações, eu ouvia as pessoas oralizando, mas eu não tinha muitas informações e eu queria saber mais. E aí eu comecei a me interessar pelos livros, as imagens deles começaram a me chamar muita atenção. Na escola era bem difícil a leitura, porque eu não entendi o que os professores estavam pedindo. Quando eu tinha 9 anos, eu fui para uma escola chamada Éfata. Era uma escola de surdos zolarizados, onde era proibido a língua de sinais, mas nós, alunos escondidos, sinalizávamos. Eu aprendia o português escrito e a leitura. Eu sempre lia, porque eu gostava muito. Fiquei durante dois anos lá e lá eu me encontrei enquanto surda, né? A minha identidade surda se formou lá. E depois eu voltei para uma escola, para uma sala regular, onde tinha os ouvintes. Eu sempre passava, passava, mas não se tinha essa reflexão sobre os surdos. No ensino médio, eu me formei e depois também comecei a trabalhar juntamente ali estudando. Aí o meu namorado, na época, percebeu que eu estava triste. Então, eu fui para Curitiba, naquela época, para poder conversar e ter contato com os surdos. Depois, me casei, tive duas filhas, né? Duas meninas. Esses são os sinais delas. E continuei trabalhando, né? Depois, abandonei meu trabalho lá e fui cuidar das minhas filhas, certo? Mas, né? Sempre meu sonho era trabalhar junto com os surdos, né? Depois, em 95, eu encontrei os surdos. E comecei a trabalhar em uma escola chamada São José, onde tinham muitas crianças surdas, né? E se expressavam por meios dos gestos, né? E eu sentia a necessidade de que eles precisavam aprender mais, né? Então, eu fui, né? Em busca desse conhecimento, para poder ensiná-los, né? Viajei o Brasil inteiro para conseguir ensiná-los, né? A escrita, que era um pouquinho mais difícil, né? Também, né? A língua de sinais. Em 2001, né? Eu fiz o vestibular aqui na Unicentro, né? Para pedagogia. Eu me passei, fui aprovado. Não tinha intérprete, né? E aí começou a nossa luta para que os intérpretes viessem, né? Atuar aqui junto aos surdos. E também para que mais surdos acadêmicos viessem. Em 1996, eu fiz o vestibular também para letras libras na UFIS, que é onde eu ia toda semana, né? Aprender, estudar letras libras. Aí, no segundo ano, eu consegui intérprete aqui na Unicentro, né? Tinha só um intérprete, né? Todos os dias, né? E depois, eu fiz uma pós em libras, depois que eu me formei também em educação especial. E trabalhei 14 anos ali na Escola São José com as crianças surdas. E aqui na Unicentro também, né? Trabalhei durante 15 anos, né? Foi um período muito bacana, né? Agora estou aposentada, né? Só continuo dando aula aqui na pós, na especialização. Mas a leitura, ela me ensinou muitas coisas para a minha vida. Então, a leitura, ela abriu a minha mente, né? Ela me ensinou, me fez imaginar muitas coisas. Então, todos precisam criar esse gosto pela leitura, pela informação. Porque isso muda, transforma a vida. Mas e o surdo? Como que a família sabe língua de sinais? A família sabe que o surdo, ele consegue aprender a ler na inclusão, na escola inclusiva? Então, a primeira coisa é conhecer o surdo para entender sobre literatura surda. A família de ouvintes, a mãe sempre conta história para seus filhos e as crianças adoram, né? Na hora de dormir, né? Por brincadeira, enfim. Ah, essa contação de histórias. Os professores contam as histórias, as crianças se emocionam, sentem. Então, os ouvintes brincando, conversando e o surdo lá isolado, né? Porque não tem oralidade, não tem a comunicação. E a família, né? Que tem o surdo, muitas vezes está ali conversando e o surdo lá pergunta o quê? O que há? Depois te conto, depois te conto. E isso acontece com a maioria dos surdos, né? Eles gostam também, né? Muito de animais, porque tem esse carinho com eles e tudo mais. E sempre ele fica ali isolado. Na escola, acontece a mesma coisa. O professor falando, né? Mostrando e o surdo, né? Sem compreender, né? Sem entender a história e se emocionar como os demais. Literatura surda, o que é e por quê? Pra quê? Se a família sabe libras, é maravilhoso, porque o surdo aí se desenvolve muito bem. Aqui, ó, língua de sinais, língua de sinais. A mãe, né? Que é surda, né? Nessa família, né? A mãe e o pai são surdos e tem duas filhas surdas ali contando histórias. O passarinho, né? Então, tem a comunicação. Isso desenvolve a criança, né? Ela adquire uma linguagem e a língua. Então, se eu ensino a língua de sinais, né? Se a criança é bilingue, ela aprende também, aprende a escrita. Ela se comunica, interage com as pessoas. Isso é importante. Se o ouvinte sabe língua de sinais, é melhor ainda, porque também consegue interagir com o surdo. Também, a literatura mostra a vida, né? De geração a geração, né? Como que a história, ela traz. Se não tem registros, né? Mas tem ali pessoas contando, né? Como que aconteceu. Então, a literatura, ela sempre existiu. A literatura surda, né? Ela é desenvolvida por surdos e para surdos, porque eles se emocionam, se expressam, né? Por meio da língua de sinais. Ali temos os teatros, as expressões, as comunicações. Então, a literatura surda também ajuda o surdo a se encontrar em sua identidade, a estabelecer a sua cultura surda, né? Ele vai aprender sobre a cultura surda também, por meio da literatura. Ali com as cílias das imagens, sendo bem visual, extremamente importante. Olhem só, o Homem-Aranha. Esse sinal significa, né? Eu amo você, I love you, em inglês. I love you. É um sinal universal, usado em todo o mundo. Então, olhem só, né? Bem visual. A arte visual, extremamente importante. Ter essa ideia, essa exploração da criação. Então, segundo um professor, dentro da literatura surda, a gente precisa conhecer de forma profunda esses aspectos dos estudos culturais, dos estudos surdos e a língua de sinais. Então, esses são os pilares aí para a gente entender bem sobre a literatura surda. A tradução, a tradução, a tradução, a tradução, a adaptação e a criação. A tradução, quando é uma história ouvinte, e aí a gente faz a tradução dela em língua de sinais, né? No site do INS, tem várias traduções ali em língua de sinais, das histórias aí que são criadas por ouvintes. Lendas e contos também, né? Depois vocês podem acessar, né? Esses sites, esses blogs aí para estarem visualizando essas histórias. O Pinóquio, que é uma tradução também, né? Tem um DVD. Tudo ele em língua de sinais. Então, todo esse acervo. As vezes existem os filmes, né? Onde tem um teto ali traduzindo, né? Fazendo a interpretação da história. A adaptação é quando, por exemplo, aqui a gente tem a Cinderela surda, né? Que usa a luva. Para os ouvintes, a Cinderela, ela perde o sapato dela, né? O sapatinho. E a Cinderela surda, ela perde as luvas, né? Porque ela é surda. Nem sinaliza. Então, ela perde as luvas. Ali também tem a Rapunzel. Esse livro, ele possui a língua de sinais, né? Os sinais ali em desenhos e também a escrita de sinais, a Singer Wright. Aqui, né? Os dois são surdos, né? Estão sinalizando. O patinho feio, né? Virou a adaptação ali para o patinho surdo. Onde ele encontra uma família de patos surdos também. Então, aí tem essa imersão da cultura surda. Onde ele se reconhece enquanto surdo, né? A partir do contato com os outros lá. Agora temos as criações feitas por surdos e também por ouvintes. Temos aí Tibia e Joca, que contam histórias, né? Da família, que fica assustada quando descobre a surdez do filho. Aí depois um amigo mostra a língua de sinais. A família aceita e é bem legal essa história. E também, né? Tem as luvas mágicas do Papai Noel, que sinaliza e é surdo. Existem também as poesias, né? Onde o surdo produz. Ele escreve lá em português e aí sinaliza. Não, né? É diferente, né? É uma criação específica em língua de sinais, né? Sem esse auxílio do português, porque é libras mesmo. As piadas, né? De surdos, né? A piada da árvore surda, a piada do cão surdo, né? Então existem várias piadas ali. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre isso no YouTube, vocês conseguem encontrar ali um acervo, né? Desses materiais também. Agora com a tecnologia que auxiliou muito a todos, né? Principalmente a comunidade surda, né? Que antes era mais difícil essa questão da comunicação, da gravação em DVD, de vídeos, né? Agora com o YouTube, né? Ficou bem mais fácil com as novas plataformas digitais e tudo mais. Então ali temos o sarau dos surdos, onde se conta poesia, o slam do corpo, né? Onde se expressam, né? Contam piadas, histórias. Então é bem interessante. E também temos as criações ali da arte de sinalizar. Onde tem diversos vídeos ali que vocês podem estar acessando. E é muito legal esse sistema, né? Que tem crescido muito graças à tecnologia. Agora a gente consegue fazer esses registros. E aqui a referência. Então se quiserem estudar um pouco mais sobre literatura surda, né? Busquem no YouTube, nas plataformas. Eu também vou postar alguns textos, artigos, para que vocês possam estar fazendo a leitura. Tem alguns vídeos também. Onde vocês podem estar assistindo, né? E também, né? Alguns e-books, né? Algumas palestras minhas também. Onde vocês vão entender melhor a respeito da literatura surda, tá? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.